A CIDADE NO BRASIL Assista agora mais um vídeo do canal Zoom Drone, mostrando as belezas do Nordeste. E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu estava aqui mexendo no meu computador, acompanhando as últimas notícias aqui da nossa região. Tenho observado que algumas cidades baianas estão sofrendo com fortes chuvas, cidades alagadas, muitas pessoas desabrigadas. E cidades essas como Nilo Peçanha, Canudos, Jeremoabo. O nível da água está muito alto, invadindo muitas casas. Inclusive a barragem do Gasparino também, tá? Com um volume muito grande. Eu recebi alguns vídeos aqui, estava assistindo. E também essa água está descendo aqui para o rio Vazabarris de Paripiranga. Em Canudos, no sertão da Bahia, cidade que fica a cerca de 400 km de Salvador, o açude Cocorobó atingiu o nível mais alto dos últimos 35 anos. A prefeitura de Canudos decretou situação de emergência na área do perímetro do rio Vazabarris. Jeremoabo está sendo atingida pela chuva desde o final de semana. Mais de 1.200 pessoas precisam sair de casa por causa dos alagamentos. O governador Jerônimo chegou a sobrevoar toda essa região no sábado, no dia 6, para acompanhar as ações emergenciais. E nós vamos descer para a barragem do Gasparino, lá em Coronel João Sá, na Bahia, para a gente ver e registrar para vocês esse volume grande que está descendo sobre o rio Vazabarris. Vocês sabem que várias cidades, várias barragens estão transbordando de tanta chuva. E aqui não é diferente, vocês já conseguem ouvir o áudio. É muita água aqui na frente, tem uma ponte, ela está submersa. E a gente vai ver a barragem sangrando. Nenhum carro passa nesse acesso de sítio do Quinto para Coronel João Sá. Está praticamente impossibilitada a passagem de carro. A gente deixou o carro ali em cima. Veio a turma todinha aqui, Gustavo, Kelly, Thaís. Israel também está aqui hoje. Kelvin. E a gente está se aproximando aqui, galera. Aqui a ponte está totalmente submersa. Muita água. Rapaz, olha isso. Não passa nenhum tipo de carro aqui, hein, gente. Muita água mesmo. Olha isso. Rapaz. Praticamente aqui também afundou a parte da ponte. Vai ser água, hein. É água. A gente pode ver as árvores tudo submersas também, os postes de luz. Tem uma galera daquele lado lá, só que eles não conseguem passar. Mais aqui adiante fica o povoado do Gasparino, né. Que é o povoado do Coronel João Sá. A gente pode perceber também que a água veio até aqui em cima. Muita lama. Rapaz, olha isso. É muita água. Deus bens, hein. Lugares que tinha seca total, né, hoje em dia. Água em abundância, hein, galera. Israel está fazendo aqui as filmagens também. Com a Canon, o Thaís também. E a gente está apreciando. Ó, vem descendo sujeira também lá daquele lado, ó. Rapaz, está cheio, viu. Barragem aqui do Gasparino. Coronel João Sá. Muita água. Vamos fazer esse registro aqui para vocês. E a gente vai levantar o drone aí e mostrar por cima para vocês terem uma ideia melhor. A gente vai procurar um lugar alto aqui para a gente poder levantar o drone. Lembrando também que está chovendo muito em Uauá, Canudos, Jeremabo. E geralmente essas águas, elas descem tudo aqui para a barragem do Gasparino. A gente vai tentar subir aqui em cima. Vocês nem se pode. Deve ser alguma roça aqui. E vamos filmar para vocês. Está parecendo que vai chover mais. Ó, tempo fechado. Os carros estão ali, ó. Todo momento o sol vai chegando para presenciar, né. Essa grandeza de Deus aí, ó. Muita água. Lugares que eram totalmente secos. Hoje está recebendo um volume grande de água. E aí, Kelly? E aí. Muita água, hein. Kelly está levando o drone aí. Kelly vai pilotar hoje, não vai? Vamos. Vamos aí, galera. Vamos achar um lugar melhor aqui para a gente levantar esse drone logo. antes que a chuva chegue. Vamos aí, pessoal. Chegamos aqui, então. Vamos levantar o nosso drone. Saímos de Paripiranga. Rodamos aí cerca de 100 km para chegar aqui no Gasparino, né. O povoado Gasparino e também na barragem do Gasparino. Quando a gente chegou aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei com um pouco de medo. Porque vocês sabem que barragem, quando recebe um volume grande de água, pode correr o risco de romper. É isso mesmo, pessoal. Muitas barragens do Brasil estão recebendo um nível muito alto de água, né. E está transbordando, sangrando. E toda essa água que está percorrendo aqui, ela está vindo lá de Canudos, na Bahia também. Do açude Cocorobó. O açude que está recebendo muita água e também transbordou. Fazia muitos anos que não transbordava tanto aqui no Gasparino quanto lá em Canudos, no açude de Cocorobó. Gente, aqui onde nós estamos passando, literalmente, aqui é uma ponte. Essa ponte, ela dá acesso ao povoado do Gasparino e também à cidade de Coronel João Sá, na Bahia. E também, do outro lado, acesso ao sítio do Quinto. Praticamente, a ponte está intransitável porque está recebendo muita água. Já tem mais ou menos aí três dias que chove nessas regiões que estão sofrendo mais com a chuva. E a água, ela percorre pelo rio Vazabarris. Rio, aquele que eu já mostrei para vocês, lá em Paripiranga. E essa água, ela está descendo para Paripiranga. Então, é muita água mesmo. Lá, já vi também vídeos que a água está chegando bem próximo da ponte, na ponte do Maritá. E aqui, não é comum quando chove. Geralmente, quando chove, enche um pouco, tá? Chega até próximo de sangrar ou quando sangra é pouco. E fazia muitos anos que não sangrava desse jeito. É algo inédito, histórico. E eu peço que vocês fiquem até o finalzinho desse vídeo. porque a gente está registrando para vocês imagens que só o nosso drone, lugares que somente o drone pode chegar, tá, pessoal? Nem barco está conseguindo chegar aqui porque as águas estão muito agitadas. A gente pode ver aqui as árvores, ó. Tudo debaixo de água. Caraca, meu, é muita água. E eu fiquei com muito medo quando cheguei porque, de longe, eu consegui ouvir o barulho das águas. É muita água, gente. Muita água mesmo. Olha só isso. Lugares que eram secos, né? Terra seca. Aqui na região não está chovendo. Toda essa água, como eu falei para vocês, estão vindo de outras cidades, né? De Canudos, que recebeu muita chuva. É... Tanto em Canudos quanto em Milo Peçanha, Jeremoabo. Essas regiões aí, elas estão com sua população praticamente ilhada. As pessoas estão tendo que deixar as suas casas, abandonando suas casas. É... É uma quantidade muito grande de pessoas, tá? O Nordeste, hoje, pode-se dizer que está virando um mar. É isso mesmo, pessoal. Não só o Nordeste, como muitos lugares do Brasil. Tá? Essa semana foi uma semana que a maioria das barragens estão transbordando, sangrando. Como a gente pode ver aqui, ó. Eu vou deixar também para vocês o outro vídeo que eu já fiz aqui nessa barragem. E quando eu fiz, a água estava bem baixo, o volume não estava sangrando desse jeito. Praticamente estava só saindo no canto, né? Normal ali ter uma válvula de escape, onde a água sai. Mas ela não estava sangrando ali, onde o pessoal fala que forma ali um véu de noiva. Um dia atrás, as águas aqui estavam cristalinas. Só que como choveu lá em Uauá, Canudos, o rio Vazabarris, está descendo muita água. E aí, essas águas, elas vêm para aqui na barragem do Gasparino, descendo para Paripiranga e depois descendo para Sergipe. Então, a tendência é o nível aumentar cada dia mais, se as chuvas continuarem. Agora, imagens incríveis, né, pessoal? Muito lindo de se ver. A gente vê água ali caindo. Só que as águas estão invadindo tudo. As roças aqui, muitas roças já praticamente estão alagadas, né? Muitas casas estão aí isoladas, sem poder sair. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui uma casa que está bem no meio de uma ilha. Só chega de barco. E a quantidade de água aqui só aumenta, pessoal. Eu percebi que o barulho da água caindo, ela vem aumentando, como se estivesse chegando mais água. Olha só isso, galera. Já vale o seu like, né, por esse registro aqui. A gente vindo registrar para vocês. É algo incrível, inédito para toda a população. Eu também estava conversando com alguns vizinhos aqui que moram bem próximo da barragem. E as pessoas estão com um pouco de medo, porque quando se fala em barragem transbordando, é algo que deixa todo mundo preocupado. As pessoas ficam com medo da barragem estourar, né? Se as chuvas continuarem e aumentar mais o nível, isso pode acontecer. Mas a gente pede a Deus que o pior não venha acontecer. Depois de alguns dias aí, pode a chuva cessar e voltar tudo que era antes. Mas a gente consegue ver que as roças estão tomadas de água, né? Muitos canos, tubulação de água, já foi levado aí, quebrou. Então, muitas casas, pode ser que esses povoados aí já estão sem água. É muito triste, né, pessoal? Por mais que o Nordeste estava precisando de água. Aqui, ó, a gente pode ver a cerca, ó. Aqui era tudo plantação. O pessoal criava animais, né? Eu acho que quando percebeu que a água estava correndo aí, de imediato eles tiraram os animais, ó. Tem uma casinha aqui, ó. Rapaz, olha isso. Toda essa área que era seca praticamente virou um mar. Meu Deus do céu, gente. É muita água, hein? Olha isso. Ali bem próximo do cemitério parece que está desbarrancando também. A água está invadindo. Segundo informações também, já abaixou um pouco o nível. Estava bem mais alto. A gente dá para perceber ali no barro, ó. Essa parte mais escura era onde a água estava chegando, ó. E já estava esbarrancando, ó. Muito perigoso. Até para o cemitério aí, ó. Perigoso demais desmoronar, né? Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei com muito medo quando cheguei aqui. Porque eu sempre passei nesse lugar e nunca presenciei isso. Quando eu cheguei, eu fiquei com muito medo mesmo. Os barulhos das águas caindo é muito forte. Dá para ouvir de longe, pessoal. Tudo que era roça, as casas aí, ó. Foi tomada de água, ó. E essa água, ela está percorrendo, descendo lá para a cidade de Paripiranga. Descendo para o estado de Sergipe. Onde nas próximas horas aí, muitas cidades vão ser alagadas, né? E as prefeituras dessas cidades já decretaram alerta máximo. Porque o rio Vazabarris, ele está com um nível muito alto. Inclusive, lá em Paripiranga, me falaram que faltava, praticamente, eu acho que um palmo já para chegar em cima da ponte. Vocês viram que a ponte lá em Paripiranga é muito alta. Então, para chegar lá em cima, tem que receber muita água, né? As pessoas aqui já perderam praticamente as roças tudo, né? As plantações aí de milho. As águas acabaram invadindo, né? Aqui a gente pode ver que tem uma área mais seca, né? Só que é preocupante, né? Quem mora aqui próximo, né? Por mais que não ofereça nenhum tipo de perigo, assim para quem mora um pouco mais distante, sempre dá aquele medinho. Eu mesmo, eu fiquei com medo demais, hein? Muito medo. Por mais que é encantador a gente poder contemplar essa imagem inédita, né? Que não é comum aqui na região. É uma região que é muito seca, dá para vocês perceberem pelo solo. E aqui, praticamente, teve um rapaz que me falou que já tinha muito tempo que não chovia, né? Teve outras pessoas que falaram que choveu, mas não foi chuva forte. Então, toda essa chuva aí, ela está vindo, percorrendo pelo rio Vazabarris, vindo de outras cidades que o volume de água, né? Está caindo com maior intensidade. A gente vê as árvores toda coberta de água, ó. Os postes de luz aqui também. Pode ser também que o povoado aqui esteja sem luz, não sei. E fazia muitos anos. Um rapaz me falou aqui que tinha mais ou menos uns 20 anos que não sangrava desse jeito. Não sei exatamente, mas diz que faz muitos anos. Rapaz, olha isso, gente. Só com o drone para poder registrar aí para vocês. Peço que deixe aí o seu like aí para ajudar o nosso canal. A gente poder registrar esse momento incrível. E a gente pode também estar vendo aí para visitar lá Canudos também. Fazer uma imagem para vocês no açude de Cocorobó. É o açude que recebeu muita água também. Toda essa água vem percorrendo até chegar aqui. A gente vê que a água está bem barrenta. Bem barrenta mesmo, ó. Tem algumas partes aí de cima da barragem. Algumas partes estão barrentas, outras partes estão mais clarinhas. E a gente vê que a barragem aqui é imensa, gigantesca. Quando chega aqui na região, a gente já avisa os paredões que contêm aí a água. Mas dá um certo medo. A gente olhando assim pelo vídeo, acha tudo bonito. Mas quem mora aqui perto ou quem chega perto fica com certo medo. Algumas pessoas se arriscam subindo lá próximo para poder fazer algumas imagens, filmar, tirar foto. Tem que ter muita atenção. As águas elas são bem violentas quando chove muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente está aqui então fazendo esse registro aí inédito para vocês. Eu não poderia deixar de vir aqui. Hoje eu ia trabalhar só que meu pneu furou. Aí eu fui para casa, voltei para casa. E depois que eu vi os vídeos aqui dessa região recebendo muita água. Aí eu chamei a galera, né? Chamei meu compadre Israel também. E aí a gente desceu para cá para poder fazer esse registro para vocês. Então vale a pena aí vocês sempre estarem acompanhando o nosso canal. Que sempre vídeos novos estão por vir a cada semana. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora uma casa que está praticamente lá no meio. Lá no meio ela está isolada. Só entra lá mesmo de barco, gente. Tem uma casinha lá. Eu perguntei para um rapaz aqui. Ele falou que lá só chega de barco. É uma ilhazinha e a casa está bem no meio. Deixa eu virar para vocês aqui antes. Mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. A gente vê que em cima da barragem aí a coloração da água está barrenta. E mais ao fundo está clarinha. Pode ser que agora a água está, né? Daqui a pouco aí, algumas horas, a água fica mais cristalina. Um dia depois, aliás, um dia antes a água estava cristalina. E aí um dia depois a gente conseguiu aí chegar aqui e registrar a água já mais escura. Então esse é sinal que ainda continua caindo muita água nessas regiões. Eu vou tentar também aí deixar para vocês aqui na descrição canais aí de ajuda, né? Porque essa região está precisando de ajuda. Claro que eu vou deixar aqui para vocês, né? Canais que são oficiais aí da prefeitura. De órgãos que gerenciam aí para poder estar ajudando as pessoas que mais necessitam. É sempre bom a gente poder abrir o coração e estar ajudando essas pessoas, né pessoal? É tudo bonito, a gente vê assim a barragem cheia. Mas ao mesmo tempo é preocupante e as pessoas acabam aí sofrendo com essa cheia. Então eu vou mostrar para vocês ali, ó. Eu vi de longe essa casinha aqui. E aí um rapaz falou para mim que essa casa está isolada. Só chega mesmo de barco, não tem como passar. Então vamos lá, vamos lá mostrar para vocês, né? Uma casinha bacana bem ali no meio da ilha. Aparentemente foi construída recente. A gente vê um barquinho ali também, ó. Acho que o pessoal que mora aqui na casa utiliza para poder se locomover, né? É, tem uma moto ali, então é sinal que tem outra saída, né? Dá para sair, né? Mas a gente vê aí a casa fica bem no meio ali, né? Praticamente realmente uma ilha. E a casa está ali, ó, no meio. Barquinho aqui do lado também. Deixa eu dar o zoom aqui. O zoom é top desse drone, hein? Se não quiser chegar perto é só dar o zoom e avistar aí imagens inédita. Como eu falei para vocês, ó. Ao fundo está mais azulzinha a água, né? E aqui mais barrenta. Então essa água barrendo foi águas que caíram recentemente aí nessas cidades que eu falei para vocês, tá, pessoal? Vamos aí registrando para vocês inédito aqui na barragem do Gasparindo. Já também peço para vocês aí que se puderem inscrever no meu canal. Tem muitos vídeos, tá, aqui no nosso canal. A gente filma vários lugares do Nordeste. São vídeos aí que toda família pode assistir. E esses vídeos assim a gente está atualizando vocês que estão em outras cidades. Não pode vir até aqui. Através do nosso canal vocês ficam sabendo de tudo, né? Ou até mesmo quem mora em outras cidades e outros estados. Que tem muitos anos que não chegam aqui nessa região. Aí vocês podem ver como realmente está, o que está acontecendo. A gente vai mostrando para vocês. Aqui embaixo do lado direito tem algumas pessoas ali, ó. Bem ao lado, né? Estão vendo ali a água caindo. Olha isso, gente. É muita água, gente. Muita água mesmo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês aqui no finalzinho do vídeo umas imagens que eu fiz com o celular também. Peço que vocês assistam o outro vídeo que eu já gravei. Eu não sei se tem uns dois anos atrás, mais ou menos, aí que eu gravei aqui nessa região mostrando essa barragem do Gasparino. Onde o nível estava mais baixo. Então, é um prazer, tá? Ter cada um de vocês aqui. Meu, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!